Lar e Família, com Sheila Lima. Sheila aqui na sua rádio Novo Tempo pra falar com você de pertinho e sempre preocupada aí com o seu relacionamento. Você sabe que colocar o relacionamento acima das obrigações no dia a dia pode parecer difícil, mas essas atitudes, elas vão ajudar você a repensar em suas prioridades. Com tantas preocupações que nós enfrentamos em relação a trabalho, carreira, família, é muito comum nós acabarmos deixando o relacionamento cair na rotina. Porém, essa não é uma situação ideal. Você concorda comigo? Esse relacionamento sempre vem pro depois, onde você adia momentos especiais, conversas profundas, demonstrações físicas de afeto, pode acabar minando todo esse sentimento que existe entre vocês. E se caso eu falo aqui com você que está passando por isso, quero te dizer que Sheila trouxe aqui alguns hábitos simples que você pode colocar em prática aí na sua casa e que com certeza fará toda a diferença no seu relacionamento. A primeira dica é parceiros unidos estão juntos em momentos difíceis. Infelizmente a vida nos surpreende com acontecimentos bastante desagradáveis. E aí eu pergunto, nesses momentos, nessas situações, quem que você consegue imaginar que está ao seu lado? Se fosse ao contrário, você consegue se imaginar dando apoio incondicional ao seu parceiro, ou sua parceiro, nessas horas mais difíceis, lembre-se que o apoio de quem amamos é a base para a construção de um amor sólido. A minha segunda dica é parceiros que se amam são generosos um com o outro. Vocês se oferecem, se doam. Se oferecem para fazer o quê, gente? Se oferecem para ajudar, se doam para o outro. Sabe quando o outro precisa da nossa ajuda para alguma coisa? E aí, você deixa de fazer as suas coisas para ajudar o outro? Ou você simplesmente pensa em você? Parece simples isso, né? Mas faz com que a outra pessoa se sinta valorizada. Isso une casais. Gestos assim também é uma forma de dizer. Eu te amo. Terceira dica é casais duradouros sabem a linguagem um do outro de amor. Quantas vezes eu falei aqui sobre a linguagem de amor um do outro? Quantas vezes eu falei que não basta você dizer que ama ou fazer algo para demonstrar seu amor? É preciso saber como que a outra pessoa se sente amada. Inclusive, lá no meu Instagram, tem um vídeo, gente, que eu postei sobre as cinco linguagens do amor. Convido você para dar uma stalkeadinha lá. Vai lá, você vai gostar. Porque quem ama quer fazer o outro feliz do jeito que ele se sente. Para que um relacionamento funcione, é preciso que vocês entendam a linguagem de amor que mais funciona para esse casal. Minha quarta dica é parceiros amorosos se fazem presentes mesmo quando estão exaltos. Você está cansado, não aguenta mais, quer dormir. Mas o outro está ali querendo contar alguma coisa para você. Será que você é o melhor amigo? Melhor amiga? Será que seus ouvidos estão inclinados para ouvir e aconselhar? Pois é. E a minha última dica é casais fortalecidos, mantenham o romance aceso. Aquela fase da paixão com o tempo que está acabando. As obrigações do dia a dia sempre são muitas. E aquilo atrapalha um pouquinho o clima do romantismo. E aí junto com a rotina vem uma preguiça e toma conta. E de repente se você não parar para pensar, o romantismo vai embora. Cuidado. Tenham momentos juntos. Fiquem sozinhos. Vão cozinhar alguma coisa. Vão dar risadas. Vão sair sem fazer cobranças. E você sabe que tudo que eu falei aqui não vai dinheiro. Mas vai tempo. Exige entrega. E aí amigos, aí é só com você. É você que tem que escolher querer fortalecer o seu relacionamento. Você quer fortalecer? Comece hoje mesmo, aos poucos. E seja feliz com quem você escolheu para amar. Beijos da Cheilinha do arroba casaisemterapiaunderline. Passa lá!